Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Ai pessoal, meu sogro safrana aí, eu ainda estou com a labirintite galera, mas estou precisando fazer serviço com a roçadeira, umas coisas aqui, mas não estou podendo muito não, porque está dando tonteira, estou filmando aqui, não posso nem olhar muito para baixo, não estou assim, aí nós queimamos aqui pessoal, como eu falei com vocês, cai muita folha, essa árvore solta folha demais pessoal, e também uns pau aqui, umas madeiras de frutífero que nós podamos, nós deixamos secar naquele cantinho da bagunça ali, jantamos tudo, tacamos fogo, e aí pessoal, olha que beleza, olha que cinza de queimada que deu, olha, olha isso aqui, nós passamos pessoal, a não misturar, não queimar ali plástico, nada, só mesmo galho de árvore e folha seca, e aí vocês podem olhar, o resto de matéria orgânica ainda vai se decompor, galhinho de árvore, está vendo? mas olha que terra, que adubo legal que vai ficar aí, né, estamos jogando aqui em volta do coqueiro um bocado, vamos jogar na jabuticaba, jabuticaba nós podamos aqui esses dias, jogamos esses matinhos, vão secar para não deixar o sol bater muito no pé dela, né, secar, então vamos estar adubando umas plantinhas aí com ele, Sofana, você pode jogar também, sabe aonde? Nessa sexória aí, Sofana, estou precisando que ela dá flor, essa sexória aqui pessoal, quem conhece, a gente está tentando arredondar, aqui tem essa sexória amarela, essa rosa aqui, elas estão feinhas ainda, né, e essa aqui eu estou tentando encher ela, que ela dá muita flor vermelha, e eu vou fazer um negócio com essa sexória, é um, é um, ainda é um segredo do canal, nem é onde ela sabe, é uma intenção que eu quero fazer com essa sexória, eu vou fazer um negócio para o canal, um negócio que vai ficar legal para o canal, vou esperar ela florir bastante, e essa aqui nós ganhamos, né, do Tivanderlei, Tidelei, que é uma borganvilha branca, né, aí, Sofana está retirando aí, Sofana, não precisa jogar muito no pé de cada uma não, tá? Não, não, o gosso jogou, é pouquinho, aqui essa aqui está um buraco, Sofana, dá para jogar um bocado no pé dela, você vê que ela está no buraco? A gente pode jogar, é assim, aí depois a gente espalha, né, é só, a gente joga, daqui a pouco eu espalho ela certinho, né, a de lá, Sofana, pode jogar pouco, porque ela não está no buraco não, tá vendo? Senão a chuva vem e carrega, né, pessoal, se botar muito também a chuva carrega. É, os pés de banana ali, os bananeiros, é, tem umas plantas aqui que estão meio no buraco, galera, então, olha aqui, que, que, então se você tem muita folha de árvore caindo, muita grama, poda de frutífera e tal, pessoal, você pode estar fazendo, é, usando, né, a cinza de queimada para estar adubando suas plantas aí, até planta em vaso também, de flores, não só frutíferas, né, a gente está dando exemplo aqui de frutíferas, mas não só de frutíferas, olha a seriguela aí, galera, olha como é que tem seriguela nesse pé, meu povo, olha só, olha a quantidade de seriguela aí, pessoal, olha, olha, é muita seriguela, né, olha, pézinho novo, pessoal, ó, pézinho aqui, 2 metros e 20, não tem mais do que isso, não, esse pé de caju, pessoal, nós vamos fazer uma poda nele, ele está ficando meio alto, tá, eu só estou esperando ver se não vai sair floração ali no alto, mas ele está tombando, não sei se vocês podem ver aí, ó, como é que ele está, ele está ficando torto para cá, ó, né, então eu vou tirar com as duas cabeças lá em cima, manter ele mais baixo, eu comprei ele, pessoal, como caju anão, então o caju anão, ele produz bem mais baixo que isso aí, não precisa ficar grande não, mas, sabe lá, né, pessoal, aí as mandiocas, plantamos há pouco tempo, tem vídeo no canal, e se eu lembrar, sempre quando eu falar, pessoal, de vídeo na descrição, vocês dão uma olhadinha lá na descrição do vídeo, que aí eu coloco, eu vou ver se eu coloco na descrição desse vídeo, o link do canal da gente plantando as manívas aqui de mandioca, isso aqui foi plantado há pouco tempo, pessoal, poucos dias, olha como é que estão, umas bonitas aí, olha, está ficando bonita essas mandiocas, então daqui a um dia nós vamos ter umas mandiocas aí, algumas poucas nós plantamos aqui, galera, nós tiramos, a dona Lígia levou para casa dela, dizia que não podia nem cozinhar direito, que ela desmanchava, e tão macia, e algumas nós comemos aqui, estava uma delícia, então o dia que nós colher ali, nós vamos fazer uma costela com mandioca, não é, Safrana? O dia que a gente colher mandioca ali, daquelas novas que nós plantamos, né, que plantou esse dia, daqui uns sete meses tem mandioca, porque elas estão crescendo bem, né, então é, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, lá para abrir nós vamos colher um cara com as mandioca, aí nós vamos fazer, nós vamos fazer, mandioca, costela de boi com mandioca cozida aqui, nós vamos fazer para o pessoal ver, vamos filmar como é que a gente faz, o que é que a gente põe, e nós vamos tentar fazer um fogãozinho daqui uns dias aqui também, nós estamos providenciando para a gente fazer um fogãozinho, para usar uma lenha aqui, que lenha pessoal, cai gado dessa árvore aqui, que na roça tem lenha vontade, né, e a gente vai fazer um fogãozinho, camperinho, mais simples, no chão, futuramente a gente faz um pedestal, bota ele, mas nós estamos providenciando para vir algumas novidades, você gosta dessas coisas, acompanha, porque vai ter muita coisa raiz da roça, muita novidade, muita coisa nova vai chegar no canal, para ter vídeo mesmo, a moda antiga, aí nós fizemos vídeo esses dias atrás, a gente moendo aqui nosso engenho de cana, a gente tem um pouquinho de cana plantada ali, está precisando tirar um pouco, então acompanha aí, tá joia galera? Então é uma dica de adubação aí para vocês também, olha a quantidade de galho, né, que deu aí, isso é uma terra vegetal, tem alguns galhos aí, ainda decompondo, isso aí é cheio de micronutriente, é um tipo de adubação orgânica, você que quer ter fruta orgânica, quer ter produção orgânica, aproveita a cinza de queimada de madeira, e folhas também, então olha aqui, nós rastelamos aqui galera, como é que já tem folha caindo aqui, a gente rastela esses galhinhos pequenos aí, põe fogo nessas folhas, e dá para fazer também, sem queimar as folhas, a gente vai fazer daqui uns dias aqui também, tá joia pessoal? Então é, os galhinhos estão soltos aí, os franguinhos, o pessoal gosta de ver os franguinhos nossos, está com 90 dias, esses três aí é, aquela outra lá do final é também, aquele branquinho que está vindo ali, que é a branquinha é, são sete franguinhos, a gente gosta de soltar isso tudo aí pessoal, certo? Para poder estar, para comer né, ter uma vida também mais livre, também não ficar só no galinheiro, apesar que o nosso galinheiro, não é que os galinheiros pequenos, não é que as galinhas ficam presas, no lugar muito pequeno né, a gente gosta de, deixar nossos pezinhos de abacaxi galera, já, deu muito abacaxi, os pezinhos de abacaxi, só que alguns deram fusariosa, aquela doença não tem cura, eu tive que arrancar, agora esse aqui, não vai demorar da abacaxi galera, tem vídeo no canal também, eu vou deixar, existe duas maneiras, você está plantando abacaxi na sua casa, até num vaso, grande você planta abacaxi, vai ter aí na sua casa tá, olha como é que esse, esse croto está ficando bonito, olha no amarelinho né, lindo lindo né galera, olha, gostei, e nós vamos estar cuidando também, porque nasceu essas flores novas aqui no sagu, tem que tirar as antigas de baixo, para as novas ganharem força né, para também não tumultuar muito, galera, quem gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta, acompanha aí nossos vídeos, a gente posta vídeo em dia 5, já não, e no intervalo a gente tem procurado postar vídeo shorts, tem o instagram, plantar faz bem, traço ednilson, ednilson com dmudo, e tem a comunidade também, que a gente posta foto todos os dias, deixa um comentário, um like, e nesse vídeo, a gente pede que você apoie a gente, o nosso canal, deixando um comentário aí, e um like para a gente tá, não custa nada, a gente está produzindo um conteúdo, para vocês de graça né, não paga nada né, safando para assistir, para aprender as dicas, para aprender as pulverizações, como é que poda, né, a única coisa que a gente precisa é o apoio, o pessoal deixa um like, um comentário para a gente, e se você tem algum parente, amigo, conhecido, que gosta desse tipo de conteúdo, também, passa para ele o link do nosso canal aí, compartilha no seu Facebook, vai espalhar esse conteúdo bom né pessoal, saudável, que você pode assistir com a sua família toda, aí na sua casa, tá, a gente agradece aí o apoio, meus amigos, aqui é Muriaé, Minas Gerais, então aqui galera, é uma parte que vai ser uma futura área de churrasco, mas falta verba, mas contando com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir fazer, e aqui vai ser um jardim, né, começamos aqui, fazendo um plantio esses dias, uma parte do jardim, né, e devagarzinho a gente vai avançando, acredito que dentro de pouco tempo agora, a gente vai ter uma melhoria boa, tá jóia, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus, e fui.